Aproveitar aqui, porque é bem provável que na marginal vai estar carregado Mas nem aproveitar tanto, porque no corredor o motorista vai andando à esquerda, depois ele acha que tem que sair de lá. Gol! Às vezes a pessoa até esqueceu a seta ligada. Não dá mais certo para evitar dor de cabeça. Aproveitar! 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 Eu não entendi o porquê que tá enchendo a Avenida dos Bandeirantes de farol assim Lá embaixo perto da churrascaria colocou farol Aqui tá colocando Cimento não vai com água não hein Tchau